Conheço o Alexandre desde a época da universidade. Sei da sua sensibilidade para com os problemas da população e da sua vontade de melhorar a vida dos santarens. O Alexandre tem experiência, é atuante e me ajudou muito quando eu fui prefeito de Santarém. Esteve ao nosso lado e de toda a população de Santarém e da região na luta pela criação do Estado do Tapajós. O Alexandre é a pessoa certa para renovar nossas esperanças e liderar a retomada do crescimento de nossa Santarém. Ele está preparado para assumir essa missão. Em nosso governo, vamos ampliar a oferta de vagas na educação infantil, no ensino fundamental e na educação especial. E também melhorar a qualidade do ensino na rede municipal, da zona urbana e da zona rural. Venha conosco, participe da construção do futuro de Santarém. Proposta de Alexandre Bom Educação Implantar laboratórios de informática nas escolas da zona urbana e nas escolas polo da zona rural. Criar o Instituto Municipal de Estudos de Línguas Estrangeiras, com cursos de inglês e espanhol. Aperfeiçoar os programas de merenda e fartamento escolar, incentivando a produção local de alimentos e fatas. Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural.